A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou a quarta geração de agricultores, meu filho Alexandre é o quinta geração. Mal pude, quis começar também um trabalho agrícola e marquei os meus filhos porque os dois meus filhos mais velhos já estão a trabalhar. Durante a minha faceta, todos os fins de semana praticamente vinhamos para aqui, para Herdade de São Miguel desde andar de moto, andar a cavalo ver esta vinha a ser construída, os cabos a serem passados na altura, as plantações faziam-se através de um cabo. Para nós é onde começa este projeto, é onde eu cresci e onde o meu irmão cresceu e onde temos as nossas primeiras noções do que é viver no campo, do que é viver em liberdade. Em abril de 2003 decidi produzir pela primeira vez portanto a primeira adega construímos em três meses e que saíram o primeiro vinho Herdade de São Miguel. É a primeira marca e portanto há esse carinho especial que nós o primeiro vinho que lançámos é o Herdade de São Miguel, colheita selecionada. Ainda hoje é uma das referências principais que vendemos embora alargámos muita gama de vinhos da Herdade de São Miguel. Temos desde o Herdade de São Miguel colheita selecionada branco e tinto passando por algumas monocastas em que engarrafamos as melhores castas de cada ano até aos topos de gama como o Herdade de São Miguel reserva que só saem anos excepcionais são vinhos em que tentamos ir na busca máxima do terroir e na busca da perfeição de um vinho. Todo o Alentejo, toda a tradição que há à volta do vinho, clima, a terra é uma coisa que marca muito os vinhos da Herdade de São Miguel. São solos de xisto e de regila que fazem com que os vinhos tenham uma enorme complexidade e uma enorme frescura. O Alentejo é um sítio onde o sol brilha mais de 3.000 horas por ano portanto, a maturação das uvas é algo que acontece de forma extraordinária nesta terra e que vai dar um caráter muito frutado aos vinhos. As castas que escolhemos para fazer as primeiras vinhas e que deram origem ao Herdade de São Miguel são as castas tradicionais alentejana de Arabonês, Trincadeira, Alicante Puxedo e que marcam profundamente esse vinho. É um vinho de constagem e madeira convém que haja um equilíbrio entre fruta e madeira eu diria que é um vinho bastante consensual funciona como um vinho de ocasiões especiais é aí que nós tentamos encaixar esse Herdade de São Miguel. Este vinho é para acompanhar uma boa refeição este vinho é para uma celebração este vinho é para um encontro de amigos e para dar mais expressão e mais força ainda esse encontro de amigos e o que eu acredito é que há vinhos para todos os momentos que nos podem marcar pelo momento em que são consumidos pelo nosso estado de euforia pela companhia com que estamos e é um vinho que vai perdurar nossa memória não só pelo vinho mas pelo momento que esse vinho foi cúmplice. É um vinho que marca profundamente a nossa história é talvez o vinho onde nós pomos mais amor a fazê-lo. Nós queremos dar prazer em vinhos de boa qualidade para esses momentos especiais de vida em que nós queremos que o tempo passe de verão. Um dos aspectos também interessantes essa que tem a ver com a nossa identidade é o nosso símbolo. Nos nossos vinhos vai esta marca que tem a ver também com esta identidade de São Miguel de Machete que é um sobreiro, um pastor e as suas ovelhas que mostram também o sentido com que nós trabalhamos o respeito pelas tradições e esta proximidade à identidade alentejana. o orgulho de que ao longo do tempo irmos sentindo que os vinhos herdados de São Miguel começam a ser reconhecidos. Esse é o sentido com que nós produzimos vinho.